Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Muito legal estar com vocês aqui na Boas Novas, no programa Cabeça Pra Cima, com os nossos telespectadores, com os nossos semeadores, a quem nós queremos agradecer pela participação, pela cooperação, são vocês, 23 anos já de caminhada, que fazem com que a gente possa estar aqui a cada dia debatendo, trazendo temas do seu interesse, a nossa gratidão e sempre o desafio de que você também pode se tornar um semeador, tá certo? Então, os contatos, todos aí na tela pra você. Nosso e-mail, o WhatsApp, o Facebook, mas sobretudo eu creio que o site é a principal forma de você entrar em contato com a gente, se ela está ali como semeador. Se você não usa a internet, sem problema, nosso telefone tá aí, você pode ligar pro nosso call center, deixa toda a informação ali direitinho, que eles entrarão de volta em contato contigo, você pode se tornar um semeador. No programa de hoje, que aliás é uma sugestão e você também pode sugerir o seu tema, então aí sim, né, o WhatsApp, né, as redes sociais funcionam melhor, você pode dar a sua sugestão, pedir o tema que você gostaria de ver debatido aqui. Nós vamos debater sobre barreiras para amar. Por que que pra tantas pessoas é tão difícil amar, é tão complicado? Essas barreiras são transponíveis? Existem barreiras? Há um tempo pra mais, existem tipos diferentes de amor? São tantas perguntas, né? Pois é, nós vamos tentar respondê-las todas no programa de hoje. Vamos em tom informativo e voltamos com o debate. A Faculdade de Medicina da Universidade de Washington descobriu que uma importante área do cérebro cresce duas vezes mais rápido em crianças, cujas mães demonstravam afeto e apoio emocional, em comparação com as que eram mais distantes e frias. É o amor que faz isso. Imagens do cérebro mostraram que esse tipo de criação era mais benéfica para crianças com menos de seis anos. Cientistas da Universidade de Stanford, que estudam amor há 30 anos, decidiram fazer uma pesquisa com estudantes da Califórnia. Eles concluíram que estar apaixonado ou lembrar de um grande amor pode substituir até o uso de analgésicos para combater a dor. Os pesquisadores perceberam que o aumento da atividade da região do cérebro, onde é produzida a dopamina, um neurotransmissor responsável pela sensação de alegria e felicidade, conseguiu, em muitos casos, neutralizar completamente a sensação de dor. Quem pensava em seu passeiro mais da metade do dia, por exemplo, chegava a triplicar o efeito analgésico do amor. Uau! É terapêutico! Muito, né? É muito, né? Vamos lá! Muito bom ter de volta Lúcia Muniz, que é psicóloga e palestrante. Bem-vinda, Lúcia! Quanto tempo é que a gente quer dizer? Eu também, estou um pouco ausente, mas é muito bom estar aqui com vocês, claro, e contigo. Bem-vinda! Um grande prazer! Como eu falei, cada dia é mais bonita! Obrigada! É minha amiga mesmo! É verdade! Tá certo! Tema bom, né, Lúcia? Muito bom! Como foi colocado, a criança, ela percebe o quanto ela é acolhida desde a fecundação, desde o útero materno. A membrana do útero, ela funciona como uma terra fértil ou não. Então, ela percebe, ela desenvolve... Não é só do aspecto biológico apenas, portanto, tem todo um... É toda uma contextualização, né? Nós somos seres biopsíacos, socioculturais, espirituais. Então, uma coisa trabalha relacionada à outra. Então, de acordo com o que ela foi desejada, ela foi acolhida nesse útero, ela tem a capacidade de desenvolver-se com mais segurança. Uma criança que foi bem acolhida no útero, na primeira infância, que foi bem desejada, que foi bem estimulada, que foi bem reforçada, ela tende a ter relacionamentos mais favoráveis. Ela tem a sua autoestima mais elaborada. Nós já estamos debatendo aqui. Mas a gente vai ver também, por isso que nós colocamos as barreiras, porque quando é barreira, para vencer. Como vencer, então, barreiras que ficaram, de repente, devido a essa não resolução ou boa resolução de questões que começaram, às vezes, até lá no útero. Muito bom ter de volta também aqui, Pablo Tufano, que é coaching de relacionamento e hipnoterapeuta. Uau! Bem-vindo! Obrigado! Estou muito feliz de estar aqui de volta, nesse programa, para debater esse tema que é maravilhoso, né? Quem não gosta de falar sobre amor? Verdade! Eu achei muito interessante essa abordagem que tu falaste, também no que foi falado antes, de como as coisas que acontecem antes interferem no nosso amor. Porque a gente tende a pensar, ah, eu vou encontrar um novo amor. Então, é como se a gente estivesse procurando e aí é como uma loteria. É como se tudo tivesse jogado no futuro. Exato! E, na verdade, a gente vem puxando toda uma situação com a gente. Exato! A gente tem que pensar mais em construir nós mesmos para nos prepararmos para o amor do que ficar apenas procurando. Puf! Vai aparecer uma princesa, puf! Vai aparecer em cima de um cavalo, um príncipe encantado. Para completar o nosso trio, Carla Alves, que é palestrante e coaching pessoal também. Bem-vinda, Carla. De volta também ao Cabeça Pra Cima. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro esse programa. E esse tema realmente, ele mexe muito comigo, o amor. E eu acho que o amor, ele é uma emoção tão positiva que traz benefícios e engajamento para todas as áreas. Se você está amando, se você está bem, você produz melhor, economicamente falando, financeiramente, você produz melhor. Você tem relacionamentos mais saudáveis, você tem empatia no desafio de encarar as diferenças do outro. Você está feliz. E em primeiro lugar, antes de você amar alguém, o importante é você ter essa autoestima que foi falado aqui, né? E também ter o amor próprio. É você estar plena, convicta do que você é. E aí sim, você tem algo a doar, né? E construir. É interessante. Finda, obviamente, eu nem conheço, quer dizer, eu conheço a Lúcia, eu não conheço cada um de vocês, eu não sei. E a gente respeita, enfim, que às vezes nós temos pessoas aqui de todas as férias. E claro, aqui é uma TV cristã. Mas o próprio Jesus falou, ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, se você tem dificuldade de se amar, você vai ter que reavaliar essa questão, ressignificar isso, para poder construir o amor com alguém. Porque, novamente, vamos inclusive tratar disso logo nesse primeiro bloco. Eu ia até em outra direção, mas realmente essa palavra do Pablo, ela lidou com algo. Quer dizer, cada um de vocês, com questões que são tão pertinentes, essa questão hoje que se tem, essa visão do amor, que é aquela coisa mágica, romântica. E claro que ela não deixa de ter aquele elemento que a gente considera mágico ou romântico, mas o amor verdadeiro, que tem a paixão também. Então, como é que fica essa questão de, para cada um de vocês, do que é de fato o verdadeiro amor? E claro, já que a gente está falando das barreiras, para cada um de vocês também, como é a construção disso para se chegar a um ponto que você fala, pronto, eu estou... Eu estou... E, de repente, vocês não estão cada um desses, cronologicamente, nessa fase da vida que, ah, estou pronto para amar. Não. Mas, assim, como é que é isso? Como é que é essa construção? Eu te... Perdão. Obrigada. O amor, ele é muito recente, ele é muito novo. Essa emoção, esse sentimento. No século XVIII, o amor, ele não era visto, ele não era visto, não era vivido, porque as relações, o casamento, ele era um business, eram negócios. Então, as suas filhas, enfim, se casavam em troca, né, de um benefício. E a partir do século XX... E, claro, que, obviamente, você está falando do amor conjugal, aquela questão do casamento, romântico. Sim, o amor, a união, sim, 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 sim. E a partir do século XX, o amor passou a ser encarado como um sentimento, uma emoção, né, que você deposita em alguém. E até, voltando um pouquinho, no século III, acreditava-se que o amor não poderia ser para uma outra pessoa. O amor só era a Deus, você só poderia amar a Deus. Então, você veja que o amor, ele vai, de diversas esferas, vai se passando o tempo, ele vai se reformulando e se adaptando. Hoje, a gente tem, né, o amor conjugal, o amor, né, compassivo, bondoso, o amor entre amigos, as relações, o amor de mãe, né? Então, você vê que o amor, ele tem várias formas, não só a conjugal. Mas é importante frisar que você só vai amar alguém, você só vai, de fato, estar contribuindo com alguém, construindo algo, depositando, alimentando algo em alguém, quando você, de fato, estiver pleno, estiver preenchido, estiver cheio. Porque você vazio, não tem nada para contribuir na vida do outro, né? Mas a gente vê que hoje as pessoas pensam que amor é receber, não dar. Amor é a pessoa que vai vir e vai me fazer feliz, em vez de eu estar feliz e contribuir. Vocês percebem isso? É, aí, no jogo de interesses, eu percebo um deslocamento de figuras primárias em cima das figuras de afeto que são adquiridas. Quando a gente tem figuras primárias bem nutridas, como somos bem nutridos nessa fase, na primeira infância, a gente tende a olhar o outro como o outro. Quando a gente fica muito centrado em nós mesmos, a gente são as pessoas, geralmente, de caráter muito rígido, são as pessoas que não conseguem fazer trocas efetivas, são as pessoas que ficam no seu próprio mundo, na sua própria bolha, são aquelas que têm sempre razão, né? Então, a gente vê, quanto mais eu construir esse afeto, mais eu consigo dar. Que a doação venha a partir do momento que eu me sinto merecedora de trocas. Eu vou me relacionar com as pessoas às quais eu me sinto merecedora. Uma pessoa com uma baixa autoestima tende a ter relacionamentos nocivos. Entendi. Entendi. Então, quando eu estou bem resolvida, as minhas matrizes, meu pai, meus avós, alguém cuidou de mim, saciou a minha necessidade de afeto, de... porque tem um aspecto aqui, de repente, está aqui alguém que lida até com o aspecto de hipnoterapia, né? A gente sabe que, às vezes, até há lares onde há amor, mas a forma... não se expressa amor. Sim, sim. Ou seja, é um lar onde o pai é fiel para a mãe, são trabalhadores, mas são pessoas que não foram ensinadas a expressar afeto. Então, tem amor, mas não tem a expressão desse amor. Qual a importância de ter amor e também ter ele expresso, digamos assim, de uma forma prática? Muito interessante o que você está falando, porque é engraçado. As pessoas que vêm até mim, muitas falam assim, não, porque o nosso relacionamento não está funcionando por culpa dele. Ele que tem todos os problemas, aí eu entendo, um homem diz, não, porque o problema está com ela. E é interessante, porque a pessoa, quando acontece isso, tenta olhar apenas para outra pessoa, o outro olha para você... Projetar os defeitos da autoação. E isso não sai do lugar, porque você não tem controle sobre a outra pessoa. Então, o que eu ensino é, primeiro vamos olhar para você e também, você no hoje e principalmente no passado. Eu falo uma coisa que é muito radical e as pessoas não entendem no começo, leva um tempo para entender. Que na grande maioria das pessoas, o teu marido nunca brigou contigo e a tua mulher nunca brigou contigo. Aí você diz, como assim? Não tem o menor sentido que você está falando, ele vive brigando comigo. Não, ele geralmente briga com a mãe dele, com o pai dele, com a infância dele e com ele mesmo, principalmente com o ego dele, durante todo o tempo. E quando a gente percebe isso, que a pessoa está falando, lá, 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 para você, no final das contas, ele não está brigando com você. Ele está brigando com ele mesmo. E isso te gera uma paz para perceber, olha, é uma pessoa que está sofrendo, vamos entender o que está por trás dele. E quando você tem essa consciência, você consegue se reprogramar, principalmente através de hipnoterapia, que é a minha área que eu gosto tanto. E você consegue limpar as questões do passado e ficar livre para amar, sem as barreiras. Principalmente as brigas são uma barreira muito grande. Então é assim que eu trabalho. Entendi, entendi. Vamos fazer o seguinte, eu quero já fazer a transição para o segundo bloco, porque se eu entrar no assunto que eu vou entrar agora, daí vai estourar completamente o meu bloco. Mas eu gostaria de voltar falando sobre os tipos de amor e a compreensão. Carla tocou um pouquinho nisso, a gente sabe que existe o amor, que é o amor divino, o amor ágape, o amor de Deus, o amor filho, que é o amor entre pessoas, o amor da soledade. Por exemplo, filantropia. Altruísta. Exatamente. São palavras, tem uma outra palavra importante no nosso, porque é uma palavra de origem grega, origem latina, ou seja, são palavras que elas, no nosso vocabulário, há palavras que advêm. Então nós temos o amor também, que é o amor eros, que é o amor erótico, o amor mais romântico entre um homem e uma mulher. E o dito amor, que é uma palavra um pouco estranha, o storge, que é o amor familiar, o amor que existe entre irmãos, entre famílias, que nutre e cuida. Ou seja, são tipos diferentes de amor e às vezes a pessoa não entende, pelo menos eu vejo isso. Como nós não somos um ser de um tipo só, nós somos um todo. Então nós temos um lado que é espiritual, nós temos esse lado que é emocional, temos um lado mais racional, mas todos eles estão lá. E eu vejo que esses tipos diferentes de amor, eles meio que correspondem a essas diferentes áreas do nosso ser e do nosso viver. E agora eu já gostaria, claro que a gente já fez, e a gente vai continuar fazendo, que é uma coisa que não tem como não fazer, mas não apenas relacionar com o passado, mas tentar construir pontes para o futuro. Então, há barreiras, há, porque a maioria diz, ah, então eu estou frita, eu não vou amar nunca, porque minha mãe me rejeitou, meu pai, não havia expressão de amor na minha casa, meu pai até que era uma pessoa muito amável, mas quando ele ficava bêbado, ele ficava violento. Quer dizer, sempre vai haver um senão, alguma coisa que vai ser um motivo para a pessoa dizer, ah, então eu não vou ser realizada. E a gente tem que entender que o amor, como você, ah, foi perfeito, é uma construção. Então, como é que é isso? Vamos voltar falando sobre essa transposição das barreiras. O que eu vou construir para transpôr as barreiras que a vida, de alguma forma, colocou para todos nós? Isso, para todos, você, mas nós também. Ah, não, mas a Lúcia, Rebeck, não, a gente tem a vida perfeita. Não, temos não, todos nós temos marcas, porque não existem pessoas perfeitas, não existem pais perfeitos. Ainda bem. Porque senão seríamos tremendamente acomodados, ficaríamos eternamente na zona de conforto, não cresceríamos. Não é, não, mas não, todos nós temos barreiras a transpôr, você não está sozinho, não, de volta já já para debater. Estamos aqui debatendo as barreiras que podemos ter para o amor, que existem, na verdade. Barreiras que, às vezes, são construídas alheios ao nosso desejo, algo que já vem ali na nossa formação, e às vezes não, às vezes não. Mas a gente já percebeu aqui que chega um momento na vida que a gente fala, epa, ou eu me prendo com tudo isso que foi no passado, ou eu escolho que eu vou amar. Em vez de ficar transferindo a culpa para todo mundo, como disse aqui o Pablo, como todos vocês disseram, eu vou assumir o protagonismo da minha vida e eu vou dizer, epa, eu escolho amar. É isso aí mesmo, chega um momento que para, como é que fazemos para, cada um já começou, vamos começar contigo agora, Pablo, como é que é essa coisa de transpor as barreiras, de dizer, bem, eu tenho barreiras mesmo. Todos temos, chegamos a essa conclusão, fechamos o bloco com isso. E aí? Então, é importante a gente não cair no pensamento de, porque a minha família teve problemas, então eu não tenho capacidade de amar. Não, não é isso. O que acontece é que nós não somos ensinados a olhar para nós mesmos e a tratarmos nós mesmos. Então, hoje, com os procedimentos que existem, é capaz de nós nos limparmos completamente de todos os traumas do passado e nos abrirmos para amar. Então, como tu bem falaste, nós agora temos a capacidade de ser protagonistas, não ficar mais buscando amores aleatoriamente, nos construirmos e sermos capazes de dizer, olha, eu vou me preparar para amar, quando chegar a pessoa certa, eu vou estar preparado e está tudo bem. E aí, a hipnose, ela usa de diversas maneiras, que são processos muito rápidos. A gente tem essa impressão também que processos emocionais são sempre demorados. Não, com a hipnose você consegue rapidamente já curar um trauma de... Ai, não sei se eu tenho o curar, hein? Eu estou tendo... Ele tocou sobre o aspecto do amor mais romântico, estar preparado para amar. Mas a gente sabe que o amor é o que está presente até no dia a dia, o amor com que a gente exerce uma profissão, o amor com que... Vocês podem até estranhar o que eu vou dizer, mas, por exemplo, para mim, se bem que eu gosto de cozinhar, não vou mentir, eu gosto. Mas, para mim, quando eu faço com amor, é tão melhor, porque se eu fizer com ressentimento, com raiva, com impaciência, a minha vida vai só ser pior mesmo. Então, por que eu não aproveito? Existe essa coisa de você ter um olhar mais positivo, mais amoroso com a vida? Sim, acredito. Eu acredito... As barreiras são essas feridas, né? Eu acho que você, quando você libera mais perdão, você é mais grato pelo aquilo que você tem nas mãos hoje, com os recursos que você tem, você consegue ter essa perspectiva positiva. E você também consegue atrair pessoas positivas, porque hoje é comprovado cientificamente que as emoções são transmitidas como vírus. Eu gosto muito de falar isso. Então, se você está do lado de uma pessoa positiva, de uma pessoa que tem perspectiva de resolver um problema, que eu chamo de desafio, você vai atrair possibilidade de resolver esse desafio, ou de uma relação mal resolvida. Muitas das vezes, os relacionamentos não são duradouros, porque as pessoas ficam presas ao passado. E eu gosto de dizer que o que fizeram contigo não é uma condição para você também agir daquela forma. As pessoas não costumam pensar no que elas estão pensando. Eu, muitas das vezes, eu gosto de dar o exemplo da minha vida, porque se eu me pego repetindo um comportamento equivocado dos meus familiares, eu paro... Você vai colher aquilo. Eu paro, reflito e penso, mas eu estou repetindo o mesmo comportamento. Como que eu quero colher algo diferente se eu estou semeando o mesmo comportamento? Então, no processo de coaching que eu faço com mulheres, eu faço essas perguntas reflexivas, aonde nós buscamos nessas respostas de formas individual, porque cada um tem uma história. E por que as relações de mãe e filho, às vezes, não se sustentam? O autoritarismo, de forma inconsequente, porque a disciplina com amor, ela funciona. Ela é necessária. Ela funciona, então não é o autoritarismo, a chefia. Hoje a gente sabe que isso não existe mais. Um grande líder, você sendo uma grande líder em casa, um pai, uma mãe, você sabe que tem filhos que fazem tudo por você. Agora, se você é uma mãe-chefe, dificilmente você vai ter um filho que vai fazer tudo sorrindo para você. Então, lá em casa, eu costumo também fazer esse paradoxo e elas me comparam como eu era antes e como eu sou agora. Nossa, mamãe, você está ótima, mas eu tenho tudo delas, porque eu sei liderá-las, eu sei pedir. Tipo assim, se eu posso, tu pode. Você teve que vencer os seus dramas, transpor as suas barreiras e está tentando ensinar coach, digamos assim, que é o seu trabalho. Sim, sim, porque as pessoas querem pessoas de carne e osso. Ninguém mais quer ver o sucesso pelo sucesso. As pessoas querem ver pessoas que são palpáveis, pessoas que têm histórias de superação, que choraram também, mas que conseguiram se superar. E o amor é uma forma extremamente linda de você superar os seus desafios. O amor, ele te engaja, o amor, ele te impulsiona, o amor, ele, como foi falado no vídeo, ele te dá mais dopamina. Então, você tem recursos químicos também. Então, se você está para baixo, coloque uma música que te motiva. Não é só emoção, então, amor. Há todo um elemento fisiológico. Sim, um elemento químico. Então, se você está com uma roupa que não está te favorecendo, coloque uma roupa que te favoreça, uma roupa que te deixa alegre. Faça movimentos em torno de você, para que você olhe para você e se sinta bem, para que você atraia outros olhares. Pode falar. Tudo que vocês falam, eu só vou achando um texto da Bíblia correspondente, Hebreus 13, 4. Não deixei raiz de amargura crescer no seu coração. Porque elas vão, digamos assim, se a raiz de amargura tomar, tomar a pé, elas se enraizar, você será contaminado e contaminará aqueles que estão ao seu redor. Ou seja, se você está amargurado, você vai espalhar amargura. Se você tem amor, obviamente... E a amargura geralmente vem da culpa de eu achar que eu não fui suficiente ao outro. De eu achar que não fui boa o suficiente para merecer a atenção do outro. E amadurecer é poder usar todas as minhas experiências de vida para eu poder ocupar um outro lugar. E a Biosíntese trabalha muito isso na reeditação, na percepção do corpo, porque o nosso corpo, ele expressa aquilo que nós sentimos. Então, uma pessoa que não se sente amada, não se sente acolhida, ela não, geralmente, ela não vai expressar movimentos de vínculos, de abertura. E a partir do momento, como você colocou, eu posso me contactar com outro, eu vou me contagiar com outro. Então, eu vou aprimorando através de relações que, às vezes, ninguém dá o que não tem. E nós só passamos por aquilo que nos permitimos passar. Deixa eu... Eu quero voltar à questão que ela abriu, liberar perdão, mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. Deixa eu só mudar um pouquinho o foco. Nós temos colocado um foco um bocado aqui naquilo que, de alguma forma, está na nossa formação. Vamos mudar um pouquinho agora para temperamento, porque tem pessoas que, por natureza, independente de viver lá, tem, assim, uma forma mais aberta, tem facilidade de se expressar, são mais desinibidas ou mais... E tem outras pessoas, não, que são mais taciturnas, mais sérias, mais melancólicas, independente, foram amadas. Não estou falando mais de questões, estou falando do próprio temperamento, porque a gente vê que são vários elementos com os quais a gente lida. E aí, como é que fica essa questão da pessoa falar assim, ah, não, mas eu não sei se é assim? Cada um recebe, recebemos as mesmas coisas, mas cada um vai atuar nessas coisas de maneira diferente, de acordo com as suas experiências prévias. Eu não tenho como desvincular as experiências prévias. Agora, eu decido se eu continuo sentindo daquela forma ou se eu vou me focar em outros modelos para que eu possa pegar novas experiências, adquirir novas referências. O tempo todo é uma decisão. Eu vou continuar de um jeito talvez mais discreto, mas eu posso ser muito feliz assim, eu posso amar e me fazer amar, me amar e me fazer amar, né, pelo outro. Então, tudo é uma questão de decisão. Sair do lugar, da zona de conforto, do lugar de origem onde eu não me sinto satisfeita. Entendi. Geralmente, uma pessoa que é mais taciturna, parece que os opostos se atraem, geralmente ela se associa com alguém que é mais... Existe isso? Eu não consigo ver, Rebecca, há 29 anos que eu tenho de consultório, eu não consigo ver essa coisa dissociada. Essa máxima. Porque sempre existe, você tem uma tendência a, mas existem condições que levaram você a uma determinada conduta. Talvez uma não permissão de ser espontâneo por países rígidos. Só que eu tenho dentro de mim essa capacidade de me libertar a todo momento, eu preciso ter coragem de sair da mesmice. Eu preciso ter coragem e o medo da frustração, o medo de não ser aceito é o que geralmente nos faz ficar no mesmo lugar. Ou seja, a nossa maior barreira então é a gente mesmo. Com certeza, o tempo todo. O tempo todo. É o medo da rejeição. A nossa maior barreira é o medo da rejeição, de não sermos aceitos. Agora, quando nós começamos a brincar com a vida e nos percebemos como personagens lúdicos, como nós deixamos a criança interna também fluir na nossa vida adulta, nós vamos entender que só cresce quem se permite errar. É interessante, né? Lavo eu novamente, porque não tem jeito. A gente percebe assim que o poder, para mim pelo menos, libertador do evangelho, que é o entendimento do amor incondicional de Deus. Ele não amou a gente quando a gente era perfeito, ele amou a gente quando a gente era pecador. Essa é a máxima, essa é a questão do evangelho, o ponto X, a dobradiça do evangelho é essa. Cristo não veio, Cristo veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele disse, ué, o que você está fazendo no meio dessas pessoas? Não, eu sou um médico que vim para curar os enfermos. Quem não precisa de mim, então não venha, mas eu estou aqui para quem precisa de mim. E para mim, a grande sacada é o entendimento do amor incondicional de Deus, de Deus nos aceitar e nos amar como nós somos. E dizer, não, eu te perdoo, eu te acolho. E quando a gente tem isso na vida da gente, é tão transformador, porque de alguma forma, se isso estava faltando em outra área, a gente tem uma área que fica resolvida e a partir dela, a gente... Você percebe isso? Mas isso é científico. A questão da fé, do vínculo com o Supremo, ele tem feito muitas comprovações científicas. A gente, quando precisa, a gente precisa ser aceito, quando a gente se vê aceito, se vê aceito incondicionalmente, a gente se sente amparado. Então, as pesquisas mostram que a fé, o vínculo com o Supremo, o vínculo com Deus, ele é curativo. Está certo. A gente tem que ter que levar, mas conforme eu prometi, eu volto com duas questões. A questão do tempo para amar. Há muitas pessoas que são resolvidas em todas as suas áreas, mas, de repente, já estão até... E hoje é bem comum isso, as pessoas estarem casando mais tarde, né? Focando, digamos, primeiro o estudo, uma profissão e postergando um pouco relacionamento, casamento, ter filhos, esse tipo de coisa. E, às vezes, então, se vê e, poxa, mas eu não encontro a pessoa assim. Tem um tempo, mas antes de entrarmos nisso, eu queria também... Não tem jeito para mim, que você falou, né? Sobre a questão, para mim, a importância do perdão no amor. Porque eu acho que muitas pessoas não... Quando a gente fala de amor incondicional, claro que a gente, como ser humano, é difícil você amar incondicionalmente uma pessoa. Mas sabe de uma coisa? Eu sou meio assim, ou é ou não é. Então, já que eu vou... Que eu decidi, por exemplo, estou... Casei com o meu marido, eu vou lutar para aceitá-lo como ele é, porque eu quero ser aceita como eu sou. Então, se eu... Eu já entendi que eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Não ir atrás daquilo que eu quero, para depois decidir se eu vou fazer ou não vou. Não vai rolar. Não é assim. Isso é uma coisa... Eu tenho 56 anos, eu acho que provavelmente sou mais velha que todos vocês, que a vida já me ensinou. Estamos juntos, quase. Estamos juntos. Pois é. Que a vida já me ensinou. Então, eu tenho que projetar aquilo que eu busco. Eu tenho que semear para eu tentar acolher. E não adianta. É um processo contínuo de perdão. Porque se eu me prender, né? E o que é o fim do descobrindo? Quando eu paro mesmo, que eu paro, que eu vou para Deus e falo, Deus, eu estou com raiva, tu está vendo tal. Deus começa a falar assim, mas olha, olha ali. Daí, o que eu começo a ver? Que não é só aquela pessoa, que eu também... E isso não é só em relação ao meu marido, não. É me relacionando com as pessoas. Onde tem conflito, que eu levo conflito. Se eu sou objetiva mesmo, se eu sou uma, sabe? Se eu não fico lá, sabe? Dózinha, festinha de idózinha de mim mesma, mas eu consigo... Eu digo, não, eu quero resolver isso aqui, que eu me abro para tentar, né? Eu já tenho aprendido, que é puramente verdade. Grande parte do problema, alguma coisa não está bem resolvida em mim. E daí, quando eu lido, a Lúcia está aqui. Eu falo, eu já contigo. Tô bom. Cabeça pra cima Cabeça pra cima o amor, o tempo, o amor, são tantos temas. A questão do perdão. E eu saia assim, a Lúcia estava assim, e eu digo, Lúcia, espera, vamos lá. Não, que eu acho que o principal é o auto-perdão. Quando eu não me auto-flagelo por não ter feito a coisa sob medida. E eu consigo me reconstruir a partir daí com novas condutas. Eu acho que isso é o fundamental. É, que é o que a Carla estava falando agora. Eu costumo dizer assim, nós, seres humanos, nós temos uma falta. A gente sempre está em busca de algo. Então, nós ansiamos, quando nós tratamos no coaching, em outras áreas, a questão da espiritualidade, é a falta. E a mulher, ela tem duas faltas. A falta do ser e a falta psíquica, feminina. Então, por isso que é importante nós ouvirmos sempre que somos aceitas, acolhidas, amadas. Não é uma questão de a gente querer que o outro... Levantem as antenas, ouçam, ouçam, ouçam. Fale por falar. Não, quando ela quer ouvir, quando ela pergunta você me ama, ela está querendo, na verdade, saber se ela continua mais um ano sendo aceita pelaquele companheiro. E a questão do perdão, eu costumo testar o coach em mim. Então, eu estava observando você dando versículos da Bíblia e o que vem à minha mente é que o amor e perdão está vinculado à cruz. Quando você entende a mensagem da cruz, você libera perdão correndo, rápido, você não espera, você não pergunta, você não cogita. Porque tem que estar te convidando para perdoar, te perdoa para mim. Sim, e não só por isso. Eu, observando a minha vida, eu costumo dizer que muitas coisas estavam travadas pela falta de perdão. Eu digo, projetos ambiciosos que eu tinha, eu não conseguia manter uma constância. Relacionamentos de amizade, eu não conseguia manter sólido, porque eu me prendia ao sentimento. Então, de forma inconsciente, eu me sabotava. Então, quando você libera perdão, você deixa o amor entrar. E aí, por onde você passa, você irradia uma energia positiva, as pessoas querem estar perto de você, as pessoas querem descobrir o porquê. Então, é muito fácil quando você descobre o segredo da cruz. Então, você libera perdão correndo, rápido, porque aquilo que te deixava preso momentanamente, parecia que algo que o teu orgulho estava te mantendo ali, ou não, é a minha última palavra, e que era uma perda, é um ganho, porque você abriu mão de algo que estava te ferindo e deixou o amor entrar. Amor por quem? Até a pessoa entender isso, que ela não está perdendo, que ela está ganhando. Amor por você mesmo. E eu costumo dizer para as mulheres que as mulheres, elas devem se apaixonar pela sua história de vida. Nós não somos... E deixarmos a culpa, porque existe uma sobrecarga sobre nós. Existe uma sobrecarga multitarefas. Você tem que ser uma mãe que não erra nunca, você tem que ser uma empresária de sucesso, você tem que ser uma top model para o seu marido à noite. E como lidar com essa cobrança que nós, mulheres, colocamos em nós mesmas e que nos permitimos que a sociedade coloque isso sobre nós. Então, nós temos que nos apaixonar também pelos nossos fracassos que nos constituem hoje a mulher que nós somos. Este amor... Nos aceitar. Aceitar. Este amor por nós mesmos, quem nós somos, aonde nós erramos e nos apaixonarmos pelas nossas histórias de vida. Em algum momento, essa história, nós confidenciamos para alguma amiga e serviu. Nossa, a Carla superou aquilo, a Rebeca superou esse desafio. Eu vou conseguir também, porque nós nos confidenciamos. Então, esse amor, se apaixonar pela sua história de vida, eu acho que isso é uma grande sacada para a gente estar aberta às diversas formas de amar. Você tinha falado que tinha uma dica infalível para o perdoar. Eu tenho uma técnica infalível para perdoar. Porque eu fiquei presente que eu conheço pessoas muito pobres e pessoas muito ricas e a coisa que todos eles falam é dificuldade em perdoar. Impressionante. Então, pensa o seguinte, pensa nas vezes que você foi magoado. Então, é como se passasse um filme na tua cabeça. E esse filme já passou milhares de vezes na tua cabeça. Eu devia ter dito isso, eu devia ter feito aquilo. Exato. E é um filme que tu conhece o começo, conhece o meio, começa o fim e aquilo repete. E não aguenta mais ver aquele filme. Mas a gente continua vendo aquele filme. Agora, pensa em alguma vez que tu já magoou alguém. Pensa na sensação que tu teve, quando tu estivesse, quando tu magoaste alguém. A sensação é geralmente assim, ah, eu errei, mas ah, desculpa aí, não foi tão grave assim, vai. Não foi sem querer, cara. Foi sem querer. Nem imagina, nem tinha intenção. Exato. Não tinha intenção. Exato. Olha, o nosso cérebro, quando a gente magoa, ele nos justifica. Ele sempre tem uma boa justificativa. Ele sempre. Quando a gente é magoado, não tem justificativa nenhuma. Não tem nada. Nada é justificável. Quando você faz o erro, você tem justificativa. Por exemplo, tem um livro que fala sobre os gangsters e ele falava assim, olha, os gangsters matavam, faziam de tudo, mas quando perguntava para ele, você é culpado? Ele dizia, não, eu faço tudo isso pela minha família. Você acha que é errado cuidar da sua própria família? Então, ele tem uma ótima justificativa como todos nós temos. Estamos limpando a sociedade. E o ponto é, nós ficamos presos no nosso filme que a gente vê do começo ao fim, milhares de vezes. Bom, eu já dei a dica, qual é a técnica infalível? A dica é, você, por um momento, se permitir abrir mão do seu filme, do seu ponto de vista. Para ver o filme da outra pessoa. Exato. Experimentar, sem o seu ponto de vista, olhar o ponto de vista do outro. Perceber que a outra pessoa também tem os seus problemas, que teve coisas que fizeram ela fazer e ver que você também... E sabe o que é interessante? Nesse sentido, entra um outro elemento. Olha os elementos que ficam entrando e olha, eu tenho que ter cuidado, porque eu ainda tenho outro tema. Mas quer ver uma coisa que complica um pouco esse aspecto até do amor romântico é que homens e mulheres, eles são de planeta, eles têm fiação diferente. Entendeu? Eles são de planeta diferente. Não, por brincadeira, não, porque eu não sou planeta Terra. Mas a fiação, eu costumo, essa é uma expressão muito minha, a gente tem uma fiação, é diferente. Então, aquilo que é muito importante, às vezes, e muito relevante para a mulher, nem é tanto para o homem. E ele fica, meu Deus, por que você está assim? O que foi que eu disse? E a gente está lá ofendidíssima. E depois tem coisas que a gente fala para ele e ele fica lá e fala, ué, o que foi que eu fiz? O que eu falei? Eu não falei nada demais. Porque aquilo que é para a gente, o homem tem, a gente se magoa, a gente dá importância diferente a coisas diferentes. Então, a gente percebe que é um elemento potencializador para essa situação, da gente se justificar, mas, entendeu? Porque tu é. Não, você tem que entender, não apenas pense em si, pense num homem, pense em outra pessoa que pensa diferente de você. Porque senão, a gente fica sempre naquela mesma... E tem a ver com a maturidade emocional. Quanto mais imaturo, mais egocêntrico. Eu fiquei naquela fase em que eu sou o centro de tudo e que as pessoas são culpadas por tudo. Então, o crescimento é sair do egocentrismo também. Só para a gente encerrar, Lúcia, eu tinha dito, a gente hoje vive uma situação em que pessoas estudam mais, às vezes decidem construir uma profissão, e depois, então, que elas vão colocar o foco, e claro, onde está o nosso foco, que elas vão colocar o foco em casar, em ter filhos, e de repente, quando elas sentem que, começam a sentir falta daquilo, bora, aparece alguém que eu estou pronto. E às vezes não aparece. Tem um tempo, assim, é melhor esperar, porque às vezes a pessoa se apavora. Passa um ano, passa dois, e aí, como é que é isso? Querem falar? Eu sempre começo. Essa é uma questão, até eu prefere que vocês falassem, porque, para a mulher, é muito mais pesado esse ponto, por causa das questões biológicas. Então, a mulher sofre mais. Também, verdade. Com essa corrida contra o tempo, o homem é mais despreocupado. despreocupado. Então, como vocês veem isso? A sensação que eu tenho é que, quando a gente não consegue associar todos os nossos interesses, de alguma forma, é uma sabotagem. Porque a tendência é a gente viver, em cada fase da vida, todas as áreas que nos são favoráveis, para que nós possamos nos aprimorar. e, muitas das vezes, a gente pega um foco e desloca-se para aquele foco. Se a gente se sente inseguro com o outro, a gente foca onde a gente sente inseguro. Como desculpa. E aí, quando chega, ah, já estou madura, mas não teve experimentação na troca de afetos, tem muito medo do relacionamento. Uma mulher de 40 anos, ela pega um homem de 40 anos com muita experiência, ela com nenhuma experiência, ela vai ter muito medo de se vincular. Não dá para pegar um homem de 20 anos no sentido não cronológico, de maturidade, porque ela não vai ficar satisfeita, talvez, na questão apósito. Ou não quer um filho, ela quer um homem, um marido, Não estou discriminando, mas eu digo com bagagem de vida. Então, E olha, independente de gênero, querida, por mais que a sociedade aceite mais o homem mais maduro, o homem não quer uma filhinha, uma menininha para cuidar, não. O homem quer companheira. Então, se releva muita coisa por escolhas que se fez, mas essa que é a verdade independente de gênero. Toda escolha tem a ver com nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas certezas de qualidades. Então, muitas vezes, a gente pega alguém imaturo, porque nós somos imaturos. É uma maneira da gente ser aceito. Nós vamos pegar as pessoas de acordo com as nossas neuroses. Nós vamos buscar desta forma. Então, quanto mais lapidado nós estivermos, mais nós vamos pegar pessoas qualificadas. E não é experiência de quantos relacionamentos tivemos, não. Então, equilibrar a vida, ter cuidado de foco, de coisas, mas estar aberto para o tempo certo, para as coisas não se fecharem. de não ter casado, não quer dizer que nunca possa ter namorado. Por que nunca namorou? Alguma coisa tem? Que medo é esse? O que você precisa desmembrar nesse sentido? Tá certo. Bem, o nosso tempo. Mas a gente volta com cada um fazendo as suas conclusões nesse tema que foi top. Eu amei o programa e cada um vai dar a sua dica final naquilo que considera realmente importante ou dicas, tem que ser rápido, naquilo que é importante para vencermos barreiras e transformos as barreiras que possam surgir, que surgirão com certeza para todos, mas que precisam ser transpostas para que a gente se realize no amor e a gente volta já. A gente vai terminando o programa top, que bom que você está ligado com a gente, muito bom estar com vocês aqui na Boas Novas, todos vocês, os nossos telespectadores. E aí, como transpor essas barreiras que querem às vezes nos atrapalhar de sermos felizes no amor? Eu gostei. Desculpa, como eu estou agradecendo, é pela ódio. Desculpa, Caralinha. Lúcia Muniz, muito obrigada pela sua presença. Vamos fazer o seguinte, Carla, doutora Carla Alves, muito obrigada pela sua presença, não vou fazer o contrário, por estar conosco no programa. Eu que agradeço e a minha dica é sobre esse tema maravilhoso, é você, eu gostei muito do teu gancho, é ter empatia, é você colocar o sapatinho do outro e às vezes esse sapatinho apertado não significa uma palavra ríspida, que um olhar, uma falta de bom dia, isso tem a ver com você, tem a ver com o momento que o outro passou que não foi muito bom, tem a ver com o aborrecimento no trabalho, tem a ver com... Mas nem contigo, você acha... Não é contigo, e às vezes as pessoas estão muito, muito milindrosas, muito ofendidas, então é você se autoconhecer. Então eu quero convidar todo mundo que está em casa, dia 15, a participar do coaching grupo para mulheres, onde a gente vai estar fazendo esse autoconhecimento, a gente eliminar de vez esses sabotadores internos, essa fala que parece que a gente, mas não é para que a gente possa estar livre, livre, uma liberdade segura, madura e confiante. Vai ser onde, Carla? Rapidinho. Vai ser no Bosque da Barra, ao ar livre. Vamos fazer o seguinte, gente, o contato, quem quer mais informação, entra no nosso site, está aí na sua tela, e lá na página do Cabeça para Cima você vai encontrar o dia, a informação, o horário, tudo direitinho para poder participar. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Muito obrigada, doutor, pela presença também no programa com a gente. Eu que agradeço. Estou aqui pela segunda vez muito feliz de falar desse tema que eu adoro, né? Quem não gosta de falar de amor? E se eu pudesse falar uma dica, seria escutar os teus pensamentos. Então, tu estavas falando sobre a diferença dos homens para as mulheres, né? Às vezes o homem está muito calado, então a mulher pensa que ele não me ama, ou então o homem fala demais, mas ele não me escuta. Então, o ponto é que, independente do que a outra pessoa faça, o que você tem que prestar atenção é o que você está escutando. Às vezes, a pessoa te fala qualquer coisa, fala prego, e você escuta ele está me rejeitando, ele não me ama. E são tudo coisas da nossa cabeça. Que você já se predispõe, independente do que ele diga. Exatamente. Quando a gente começa a escutar os nossos pensamentos, a gente começa a ter uma liberdade emocional e perceber que nós nos relacionamos conosco muito mais do que a gente se relaciona com as outras pessoas. e quando a gente se relaciona bem com a gente mesmo, a gente se relaciona bem com as outras pessoas. É assim que funciona. E tem etapas na vida, né? A gente sabe que diferentes etapas, tem mãe, tem tanta dinâmica, tantos elementos que vão entrando. Muito obrigada, prazer te conhecer. Eu que agradeço. Eu vou complementar o que ele colocou pra gente começar a escutar melhor o nosso coração. Nosso coração é o primeiro cérebro. Ele está conectado com a nossa emoção e com a nossa razão. E a gente tende a errar menos. Dia 8 do 10, eu tenho uma palestra sobre autoestima, percebendo a nossa essência. E eu tenho uma trilha terapêutica, que é um trabalho de auto-percepção, de auto-conhecimento, de trazer a nossa essência, trazer a leveza em cima do que vai estar ao nosso redor, das questões naturais, das cachoeiras, da trilha em si. Então, eu como professora de educação física e psicóloga, psicoterapeuta corporal, o objetivo não é a performance, o objetivo é a auto-percepção, é se permitir sair do lugar conhecido pra poder perceber que em qualquer lugar a gente pode crescer, usufruindo aquilo que Deus nos deu. Tá certo. Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu acho que... Bem, cada um deu a dica, né? Tem dois minutinhos já. Pra mim, eu acho que é um elemento também que se pode acrescentar é que sempre é tempo de amar. Muitas vezes as pessoas acham, elas cometeram muitos erros, enfim, e de repente não tiveram acesso à informação. A gente vê que a questão do coaching, quando efetivamente alguém para... Ora, quem que tomava o tempo pra chegar com alguém a admitir, se abrir, que tava tendo algum... Onde já se viu uma coisa dessa? E, no entanto, a gente vê que é necessário, muitas vezes sim. Eu acho interessante que a gente olha pros salmos, caramba, Davi tá falando com alguém, então era com Deus. Porque o que ele faz ali, ele derrama, ele abre geral, né? E coloca tudo ali na mesa, coloca tudo ali aberto, escrito, e, de alguma forma, coloca pra fora, digamos assim. E como isso é necessário? Por quê? Porque isso diz pra gente que mesmo quando estamos mais maduros, é tempo sim de você voltar e perdoar e restabelecer um relacionamento com o filho, com uma filha, com um pai, com uma mãe. Às vezes, há anos que você não conversa. Hoje, pega o telefone, liga pra essa pessoa, chega, tá na hora de perdoar e de transpor essa barreira e abrir as portas pro amor. Eu escolho amar. Tem dias que as coisas estão difíceis pra mim, eu paro e falo assim, pera lá, eu sei que a escolha é minha. Porque, de alguma forma, a vida quer vir avassaladora dizendo, não, você não tem escolha. É isso que a vida, que até o nosso inimigo quer que a gente acredite e pense, não, não, nós temos livre-arbítrio. Até pra servir a Deus é a gente que escolhe. Ele não tem como forçar a gente. Cada um serve se quiser. A escolha é tua sim, é minha, é tua, é nossa. Então, você escolhe. Eu escolho perdoar. Eu escolho amar. E quer saber? É uma decisão que você tem que tomar várias vezes. Você decide, ai, vai, você vai e conversa, as coisas começam a ficar boas. De repente, alguma coisa, algum gatilho, alguma coisa antiga, volta de novo. Parece que eu tava errada, tá vendo que isso não vai dar certo. Não, minha filha. Volta lá e de novo. O que você escolhe? Você quer ser feliz ou não quer? Porque o caminho do amor, pra mim, ah, esse caminhozinho da felicidade, você pode escolher o caminho que você quiser. Eu quero o caminho da paz. Eu quero o caminho do bem-estar. Que é, assim, o caminho do amor e do perdão. E é uma escolha. Tem hora que meu marido não vai ser tão amável, meu filho não vai ser tão amável. Pra eu amar, eu tenho que escolher amar. Então, escolha amar. Escolha perdoar. E você vai descobrir que você consegue. Nossa, depois disso aqui, com a ajuda de Deus ainda, transporte barreiras. E a gente termina de cabeça pra cima com o Ministério no Santuário. Canção linda pra coroar esse programa. Até o próximo. Hoje eu tenho algo a lhe dizer. Tenho a solução para você. Quero apresentar-lhe um amigo que pode acabar com teu sofrer. Tem todo poder para salvar. Tem todo poder para curar. Tem no céu e na terra autoridade pros seus pecados perdoar. Hoje eu tenho algo a lhe dizer. Tenho a solução para você. Quero apresentar-lhe um amigo que pode acabar com teu sofrer. Tem todo poder para salvar. Tem todo poder para curar. Tem no céu e na terra autoridade pros seus pecados perdoar. Se tu creres, verás poder. Se tu creres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora. Com que Jesus tem pra te vencer. Se tu creres, verás poder. Se tu creres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora. Com que Jesus tem pra te vencer. Vai, vai, vem embora. Toda a doença vai, vem embora. O fogo santo está descendo nessa hora. Todo poderoso vai curar. Vai, vai, vem embora. Toda a doença vai, vem embora. O fogo santo está descendo nessa hora. Todo poderoso vai curar você. Quando ordenou o coxo andou com o seu poder o cego viu. Ordenou Moisés toque nas águas. Na mesma hora o mar se abriu. Tem todo poder para curar. Tem todo poder para salvar. Tem nos céus e terra autoridade. Por seus pecados perdoar. Se tu creres, se tu creres, verás poder. Se tu creres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora. Com que Jesus tem pra te vencer. Se tu creres, verás poder. Se tu creres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora. Com que Jesus tem pra te vencer. Vai, vai, embora. Toda a doença vai, vem embora. Toda a doença está descendo nessa hora. Tudo poderoso vai curar você. vai, vai, embora. Toda a doença vai, vai, embora. Toda a doença está descendo nessa hora. Todo poderoso vai curar você. Esse é o Deus que cura. Esse é o Deus que salva. Esse é o Deus que liberta. E o que ele fez no passado? Ah, meu irmão, Ele continua a porta doce. Se tu creres, verás poder. O fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora. Com que Jesus tem pra te vencer. Se tu creres, verás poder. Se tu creres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora. Com que Jesus tem pra te vencer. Vai, vai, embora. Toda a doença vai, embora. Toda a doença vai, vem embora. Todo poderoso vai curar você. Vai, 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 embora. Toda a doença vai, embora. O fogo vai, está descendo nessa hora. O fogo poderoso vai curar. Vai, vai, embora. Vai, embora. Toda o santo está descendo nessa hora. O fogo poderoso vai curar você. Toda a doença vai, embora. Crê, crê, meu irmão, eu quero te ouvir, dando glória. Vai, vai, embora. Toda a doença vai,